Chegou! Ok, ok! Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, lá vem bomba nesta segunda-feira. Boa semana, Nelson! Boa semana! Hoje, dia 14 de janeiro, já já tá voando de novo. Meu Deus, já foi. Meu Deus do céu! 9h30 da noite ao vivo, sejam bem-vindos, vamos que vamos! Ok, ok, bomba! Apresentadora do SBT é obrigada a fazer uma mandinga para não ser destronada no Carnaval 2019. Após confusão com o Nego do Borel, Luís Amarilac se mete em encrenca com uma apresentadora famosa de televisão. Quem será, hein? Daqui a pouquinho. Ok, ok! Agora aquilo que você ainda não sabe, do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama. Irmã de Sabrina Sato entrega como apresentadora, está se saindo como mamãe. Andressa Ferreira dá detalhes da inseminação artificial que vai fazer para dar um filho para a Tami Miranda. Anitta faz a fila andar e aparece com Bonitão. Segunda-feira, 14 de janeiro. E o TV Fama já está no ar. Ok, ok! Agora o giro dos famosos. Só tem bomba! Anitta tem um novo amor! Veja também! Aquele eliminado. Antes de começar o Big Brother Brasil. Foi eliminado ou foi expulso do Big Brother Brasil, Boninho? Ele é obrigado agora a dar uma explicação. Ele vai dar a versão dele. Por que ele foi detonado pela Globo? O BBB 19, pelo visto, promete. Antes mesmo de começar o reality, as polêmicas envolvendo os participantes não param de aparecer. Desta vez, o lutador de MMA, Fábio Alano, foi desclassificado por descumprir uma das cláusulas contratuais. Ele não informou a emissora que era patrocinado por uma marca. O ex-brother desabafou nas redes sociais. Eu tinha um contrato vigente, tá? Que eu acabei não informando a emissora. Cara, porque foi tudo muito em cima da hora, foi muita intensidade. Acabou se percebendo que realmente isso violava as cláusulas contratuais do programa. E infelizmente, isso gerou a minha eliminação, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Eu fiquei triste, fiquei decepcionado, porque eu realmente achava que eu podia chegar nas finais, tá? Tem muita especulação, tem muita gente dizendo muita coisa. Eu quero dizer que, assim, gente, a minha patrocinadora atual não tem culpa nenhuma de nada, entendeu? Não tem realmente culpa. Vamos lá, vamos focar e vamos dominar o mundo. Tamo junto. Usss! Falando em Big Brother, mais um participante, desta vez, na edição exibida nos Estados Unidos, já está causando e já causou o maior burburinho por aqui também. O nadador norte-americano Ryan Lochtet participará da edição só com famosos. Para quem não se lembra, o rapaz andou dando trabalho por aqui no Brasil na época dos Jogos Olímpicos, em 2016. Ele e os amigos depredaram um posto de gasolina no Rio de Janeiro e inventaram que sofreram um assalto. Por conta disso, Ryan perdeu quatro de seus principais patrocinadores e ficou suspenso das atividades por dez meses. Tem novo amor na área. Anitta aproveitou alguns dias de folga na Paraíba e causou por lá. A cantora está apaixonada mais uma vez. E só descobrimos isso porque David Brasil deixou escapar em um dos seus stories quem seria o bofe da malandra, o carioca Ronan Carvalho. E ela pensa que é malandra. Tchau, malandra. Tchau, malandra. Ai, amor. Agora eu sei porque está tão apaixonada. Bruna Marquezine está virando uma estrela internacional. A atriz foi convidada para gravar um vídeo para a revista Vogue Norte-Americana e apareceu de cara limpa. O motivo seria um tutorial de maquiagem ensinando as mulheres do mundo dicas de beleza. Durante a tarde de ontem, das audições às cegas do The Voice Kids, o cantor Luiz Henrique Alves, de 13 anos, conquistou os jurados com seu talento. Cláudia Leite tentou levar o garotinho para o seu time e levou uma resposta um tanto desconfortável. Já que minha ídola não está aqui, né, e Betinha, né? Eu quero todo mundo assim, ó. Ai, Jair! Em seu perfil na internet, Cláudia respondeu as inúmeras polêmicas causadas na internet após o programa. Somos uma família, é sempre maravilhoso sermos citados, sobretudo quando há pureza e alegria. Não tornem isso algo negativo. Parem de inventar rixa entre mim e Ivete. Parem de criar contendas entre quem se quer bem. Isso é sujo e nunca esteve tão fora de moda. Escreveu. 21 horas e 42 minutos, Karina Sato, a irmã, gente boa de Sabrina Sato, a titia do ano, né? Entrega como apresentadora e está se saindo como mamãe de primeira viagem. Karina Sato, irmã da apresentadora Sabrina Sato, tirou um dia de folga na sua agenda e levou os filhos para se divertirem em um evento de dinossauros voltado para o público infantil. Simpática, ela conversou com o TV Fama. Estamos aqui em um evento de dinossauros para a criançada. E os filhos já aprovaram? Nossa, estou super empolgada. Eu até perdi já eles aqui. Tia babona da pequena Zoe, filha de Sabrina Sato, Karina falou sobre seu apego com a sobrinha. Você é a titia, digamos, do ano. Está babando muito pela Zoe? Nossa, é demais, gente. É muito bom. Estava falando, parece que o filho não é seu, mas o amor é como se fosse, assim, né? O que ela mais tem chamado a atenção, a Zoe? Ela é muito boazinha. É muito, é uma paz, assim. É tranquila. Até o chorinho dela é muito delicado. É muito boa. Como você está se vendo como titia dela? Curtindo muito, né? A Sá curtiu muito os meus. Estou amando, estou amando essa paz. A maternidade muda o modo de viver de muitas mulheres. Como irmã, o que será que já mudou na vida da japa mais famosa da TV? Acho que já mudou, desde a gravidez, né? Um fator muito positivo foi que ela não se atrasa mais. Nos próximos eventos vocês vão ver. Ok, ok, veja, isto você não vai ver no Fofocalizando. Leão Lobo está apaixonado, tem um namorado. Quem é? Confira. Leão Lobo começou 2019, apaixonado. Como é que foi o final do ano? Como é que foi essa virada? Eu passei em Buenos Aires, estava namorando, foi ótimo. Mas agora voltamos com tudo. Já já saberemos mais sobre o novo amor do apresentador. Primeiro nós vamos falar com ele sobre uma denúncia de racismo. O apresentador contou que pediu um carro e um aplicativo de transporte para o afiliado e um amigo. Mas o motorista se recusou a levá-los como passageiros. Foi aqui na porta, aliás, do shopping. Eu estava em casa, de pijama, aquelas coisas. E aí, tem 13, eu tenho 14 anos. E aí, quando eles foram entrar no carro, o motorista simplesmente falou assim, não, vocês não vão entrar no meu carro, eu não vou levar vocês. Aí ele me mostrou ainda, não, a minha irmã que pediu aqui para mim, ele falou, não, eu não vou levar. Ele falou assim, mas por que você está desconfiando da gente? Ele falou, é uma questão de segurança. Aí ele falou que ia chamar a polícia. Aí ele, simplesmente ligaram para mim, aí eu vim correndo, filmo a roupa, correndo, vim com a minha filha para cá. Quando eu cheguei aqui, ele estava parado na porta do carro, como se estivesse esperando a polícia. E eu falei assim, por que o senhor não quis levar os meninos? Aí ele falou assim, eu não sou obrigado. Aí eu falei, não, se o senhor está na praça, imagina que o senhor seja obrigado. Aí ele falou assim, não, eu não sou. Eu falei, mas eu só queria entender por que o senhor não quis levar. Aí ele falou assim, uma questão de segurança, e medir o menino assim, de cima e embaixo. Menino que é negro, entendeu? Aí eu fiquei muito para o pé da vida. Eu falei, o senhor é um canalho. Assim, na hora eu fiquei tão revoltado. Aí saí, fui fazer um boletim de ocorrência. Aí o delegado lá falou que, olha, é uma perda de tempo, porque você não tem como provar. Mas nem precisa, a gente botou aquela coisa na internet, o vice-presidente internacional ligou com muita elegância, pediu desculpas, disse que o cara já tinha sido desligado e ofereceu, olha, o que vocês precisarem, está aqui meu telefone, a próxima vez. Achei isso super elegante, né? Então foi uma coisa que ficou resolvida numa boa. Mas é assustador, né? O cara olhou com uma cara com cinismo pra mim e disse assim, eu não sou obrigado. Eu falei, não, o senhor está aqui na praça, porra, né? Me chamou a atenção, na verdade, que você falou, que você passou a virada do ano em Buenos Aires, namorando. Eu nem sabia que você estava namorando. É novo ou é antigo? É, na verdade, a gente está se conhecendo. É uma pessoa muito legal. Foi uma coisa muito bonitinha que aconteceu, porque eu estava fazendo uma caminhada por São Paulo. Sabe o que tem uma caminhada noturna? Que é uma coisa que uma vez por semana acontece e tal. E eles tinham, faz uns seis meses que eles tinham me convidado. E aí eu estava fazendo pra mostrar os pontos gays de São Paulo. E aí tinha um rapaz que chegou do meu lado e falou assim, você lembra de mim? Eu falei, eu lembro, mas não lembro de onde. Eu falei, a gente trabalhou junto numa rádio e tal. E, quer dizer, aí ele falou, olha, eu sempre fui encantado com você, mas nunca tive coragem, aquela coisa. E aí começamos a conversar e aí começamos um namoro, comecinho de dezembro. E aí, como eu falo, a gente está se conhecendo. Então, a gente viajou até pra se conhecer e tal. E foi muito legal, foi bárbaro. Eu levei um susto, né? Porque ganhei a viagem, assim, às vésperas do Natal. Falei assim, olha, nós vamos passar o ano novo lá, comprei as passagens, comprei... Aí eu fiquei encantado, assim, falei, não, vamos embora, né? E foi lindo, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Foi a primeira vez. Eu conheço o Brasil inteiro, sempre trabalhando, claro, mas conheci o Brasil praticamente todinho. E nunca tinha saído, nem assim, pro Paraguai. E aí fui pro Buenos Aires, foi muito legal. É sempre uma experiência bacana, né? Achei uma cidade iluminada, alegre, apesar da crise toda e tal. Mas achei uma cidade animada, assim, né? Bacana, gostei muito. Eu vejo seus olhos brilhando quando você fala. Você está apaixonado, né? Eu estou, eu estou. Eu espero que ele também esteja. Mas é muito legal. Que bom, só posso desejar felicidade pra você. 21 horas e 57 minutos, você vai filmar de volta ao vivo pra todo o Brasil com cacau colute. Ela já é linda, já é gostosa, já é sequinha, mas após, olha só, mulherada dica, em um jejum pra entrar em forma para o carnaval. Ela fica até 14 horas sem comer. Você aguentaria? Olha só a gata que o TV Fama teve o prazer de encontrar. Cacau colute, que estava rodeada de fãs. Faz oito anos já e eu tive a honra de viajar o Brasil inteiro conhecendo pessoas e receber esse carinho. Acho que isso não tem preço. Fico muito feliz. Nas redes sociais, a gata sempre chama a atenção por manter seu corpo escultural. Mas qual seria o segredo para estar sempre da melhor forma pro seu corpo? Ela nos contou mais detalhes. O ideal é você conhecer o seu corpo, você saber o que funciona e o que não funciona. Não adianta assim eu dar uma dica que funciona pra mim, por exemplo. Agora eu tô fazendo o jejum intermitente, que começando o carnaval, tô começando devagar. Tô fazendo um jejumzinho de 12 horas, que é conta do seu último jantar até o seu almoço, por exemplo. Às vezes dá 12, às vezes dá 14 horas. Mas isso eu intensifico mais próximo ao carnaval. Lá pra fevereiro eu já começo a fazer o jejumzinho que dá aquela secada. Mas a vida não é só dieta, não. Cacau garante que abre mão de tudo por uma cervejinha. É isso mesmo? Lógico. Eu sou muito comilona. Então por isso que eu até preferi o jejum intermitente. Porque é melhor eu não comer nada do que eu comer, porque eu não sei comer pouco. Eu sou aquela que vai comer e fica o pé na jaca. Então eu fico sem comer e aí depois o resto do dia eu não faço aquela dieta tão regrada. Porque eu gosto de uma cervejinha, gosto de churrasco, gosto de doce. E eu saio direto da dieta. Claro que ela mantém todo esse corpo para ter muito fôlego ao entrar na avenida. Mas será que ela vai sair no carnaval no próximo ano? Mais uma vez Dragões da Real. Eu acho que o meu sétimo ano, sétimo, oitavo, sétimo ano na Dragões. Sou musa, venho do destaque do chão, venho na frente do segundo carro. Venho com uma cor de fantasia que eu nunca vim antes. E para 2019, sabe o que a gata quer? Amor! Olha, 2019, eu pretendo, agora que eu terminei o namoro, pretendo reencontrar no amor. Mas primeiro dar uma paz para mim mesmo, dar um tempo para se divertir. Para buscar o meu eu, para depois encontrar o amor, que eu sei que em 2019 vou encontrar. E trabalhar, 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 sempre buscar o seu ideal. E fazer bem para as pessoas. Acho que isso, o amor, o carinho com o próximo, acho que isso nunca cai de moda. Isso serve para todos os anos, né? Ok, ok! Nicole Baus casou agora no final do ano passado. Obriga agora o maridão, que não sabia disso, a fazer atividades domésticas. Lavar prato. Seguinte, galera, eu, Adriana Bombom, estou aqui, olha, num sítio onde se encontra Nicole Baus com o seu marido, Marcelo Bimbis. Seguinte, gente, antes deles viajarem para Dubai, eu fiquei sabendo que eles estão aqui, olha, tirando uma folguinha e eu vim aqui bater esse papo com ela. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês tudinho, vem. Casamento, como é que foi o casamento? Casamento, foi legal? Como é que está sendo a vida de casado? Ai, está sendo maravilhoso. A gente, assim, já morava junto, tudo, mas eu acho que quando é abençoado por Deus, numa igreja católica, que a gente só se casa uma vez, né? Então, a gente sente mais segurança e sente que realmente encontrou amor de verdade, encontrou a paz, encontrou a pessoa certa e a gente anda tão feliz, tão feliz, assim. Eu acho que casamento traz uma emoção bem diferente para o relacionamento. Foi a realização de um sonho, né? Tanto dela quanto o meu também. E agora está sendo um sonho. Eu falo para ela, vamos casar de novo todos os dias, quando a gente acorda. O casamento foi, assim, exatamente do jeito que você queria, assim, e isso foi mais do que eu imaginava. As madrinhas lindíssimas, a gente não teve nem um tipo de estresse, nem um tipo de preocupação, tudo perfeito. O padre Fábio, que era meu sonho, que eu sou muito... eu escuto a palavra dele sempre, assim, na minha vida toda. Os momentos mais tristes da minha vida, quando eu perdi a minha avó materna, que eu era muito ligada com câncer. Todos os momentos que eu falei assim, gente, eu não vou conseguir levantar da cama, eu preciso voltar para o meu estado, preciso voltar para o colo da minha mãe, para a minha casa, que eu não vou conseguir mais. Porque eu acho que a gente quer, a gente depende muito da alma, mais do que qualquer coisa. coisa, porque a carne, a gente maqueia, passa um blanche, passa um batom, mas a alma machucada é uma coisa que é difícil levar em frente. Então a gente precisa cuidar da espiritualidade. Então o padre Fábio sempre me manteve em pé, me fez levantar nos momentos tristes da minha vida. Então era de um tamanho significado ser abençoado por ele, assim, nesse momento da minha vida. Vem para passear nesse sítio aqui, que você tem oito cachorros, né? É. Oito cachorros. Filhos, vamos botar filhos, né? E quando eu viajo, morro de saudade deles, resolvi alugar esse lugar maravilhoso. Nossa, eles estão brincando. Eu acho que eles precisavam disso, porque por mais que a gente, eles sempre ficam com alguém, né? Porque tem uma pessoa que mora comigo para cuidar deles. E aí fica um pouco com a minha mãe, um pouco comigo. A gente dividiu, porque minha mãe também é apaixonada e trouxe a minha mãe também para fazer o encontro deles. Porque na verdade são todos nossos, assim. Sim, sim. Então é, aproveito, mato saudades de todos, mato saudades da minha mãe, junto com a dona Rita. E pretende ter mais, porque eu nunca vi gostar tanto de cachorro. Eu quero, pensando seriamente, montar um spa para cachorros, alguma coisa, fazer alguma coisa, não sei, o canil, com qualquer coisa, assim, que eu posso cruzar eles, porque eu acho que as pessoas crucificam muito, donos de canis, assim. Eu acho que qualquer trabalho, qualquer área, acho que a gente não pode generalizar, sabe? Eu sou apaixonada por cachorros, igual tem criador de cavalo, que são apaixonados por cavalo. Eu acho que se futuramente eu montar o canil, eu não vejo problema algum, assim, montar, não vejo as pessoas crucificam muito. E às vezes a gente ama, a gente é apaixonada e a gente quer que outras pessoas conheçam a raça, que é uma raça dócil também. Eu tenho um vira-latinha também, que a gente pegou na praia. Então, assim, eu acho a adoção muito importante, eu sou a favor da adoção, mas eu acho importante também respeitar as pessoas, o trabalho das pessoas também, que são criadores de cachorros. Claro que tem pessoas que maltratam, mas em qualquer área tem pessoas ruins e tem pessoas boas, entendeu? Onde eu comprei meus cachorros, são 23 canis que eu procurei conhecer, conhecer as pessoas. São pessoas que vivem, assim, como se fossem filhos também. São apaixonados pela raça. Por você. É. Então a gente quer dividir isso com outras pessoas. Lua de mel, você vai querer logo um bebezinho? A gente vai tentar, a gente quer. Tentar, tá tentando todo dia, né? Quase todo, quando dá tempo. É, né, Mara? E me fala mais, me fala mais do Marcelo. Como é que tá o Marcelo como marido? Ele tá melhor ainda, achei que não pudesse melhorar. É. Porque a gente já se dava muito bem, são três anos e meio morando juntos já. Então a gente praticamente já é, já éramos casados, né? Sim, sim. Mas eu vou te falar que o casamento, que a nossa união na igreja, ele mudou muito, assim. Ele é, ele tá muito mais feliz, ele tá muito mais amoroso, ele tá cuidando, tá lavando louça. Quando eu tô em casa, eu capricho pra esperar ele, quando eu não tô, ele capricho pra me esperar. E é assim que é a vida de relacionamento, né? É o casamento, é isso. É. Gente, ela vai pra Dubai, depois em seguida ela tá indo lá pras Ilhas Maldivas, lá que dizem que é babado lá também. Então eu falei, vamos lá ver o que é esse negócio, porque todo casal vai falar que é maravilhoso, que é encantador, não sei o que. Eu vou te falar que eu tenho um pouco de medo, assim, de dar um... Por quê? Sei lá, será que não tem tubarão lá não, amiga? Não, Mara, acho que é orgulho ter um tubarão, sei lá. Confio mais no Lençóis Maranhenses, que a gente entra, tá bem confiante. Linda, Nicole Bos, um beijo pra você, muita felicidade, né? Tem que ver vim bebezinho logo, né? Bebê já tá caminhando, acho que esse ano vem, né? Após confusão, lá vem polêmica com o Nego do Borel, Luís Amarila, que se mete em outra encrenca desta vez, com uma apresentadora de TV. Quem será, hein? Nego do Borel se envolveu mais uma vez em uma polêmica com a comunidade LGBTQ+. O cantor respondeu o elogio de Luís Amarilaque de que ele era um homem bonito, afirmando que a própria Luísa também era um homem bonito e que devia ter várias gatas. Rapidamente, o cantor foi criticado pela comunidade LGBTQ+, e acabou deletando o comentário. Após as críticas, o cantor publicou um vídeo pedindo desculpas à Luís Amarilaque, explicando que foi uma tentativa de fazer uma brincadeira. Eu venho de uma comunidade, e lá a gente brinca com as pessoas, e muitas das vezes as pessoas não entendem nossa brincadeira. E depois de toda essa polêmica na internet, o TV Fama veio conversar com a Luís Amarilaque para saber, enfim, a opinião dela sobre toda essa história. Afinal de contas, Nego do Borel se pronunciou... Sabe, as vezes eu machuco as pessoas sem querer, e eu perco total noção. As vezes eu não tenho noção. Chego, brinco, zoio e caramba, e eu não tenho noção do que pode. Mas não é do meu coração porque eu sou homofóbico, transfóbico, essas palavras, não é isso. Sabe? Fez o pedido de desculpas e... Ô Luísa, eu quero te pedir desculpa do fundo do meu coração. Perdão, me perdoa. Desculpa. Pelo que aconteceu, pelo meu comentário. Eu queria saber, antes de mais nada, como você viu esse pedido de desculpas do Nego do Borel, Luísa? Ah, eu acho... Eu sou fã do Nego do Borel. Sigo ele desde 2016, sempre gostei do trabalho dele. Acho ele brincalhão. Sempre achei graça nos vídeos dele ali, mas as vezes quando a brincadeira é com a gente, a gente sente, né? Então, acho que ele tem que ser um pouquinho mais consciente na hora de fazer uma brincadeira, até na hora de fazer um comentário, para não ofender. Realmente eu errei, me perdoa, sabe? É um jeito meu que eu estou tentando mudar, que eu estou mudando. Se Deus quiser, aos poucos, a gente vai mudando, a gente vai lapidando. Mas eu quero te pedir desculpa. Desejo toda a luz do mundo para ele, que ele cresça, evolua como pessoa, como ser humano. Porque eu tenho a maneira de dizer o seguinte, você com 20 anos tem uma idade, com 30 tem uma cabeça, com 40 você tem outra cabeça. Eu espero que ele amadureça e cresça, que ele é muito jovem ainda, tem um futuro brilhante pela frente, só que tem que aprender a ter respeito pelas pessoas, né? Toda a galera que ficou chateada comigo, sabe? A minha intenção jamais foi machucar, jamais foi ferir, diminuir, foi pisar. Não, eu não sou essas pessoas que ficam esculachando os outros, que ficam diminuindo. Ele fala muito nisso, que ele é muito brincalhão, que ele é muito divertido, que ele é uma comunidade da zoeira mesmo. E ele falou que às vezes acaba magoando realmente as pessoas, né? Como me magoou, porque você falar isso para uma pessoa que geralmente eu estou passando na rua, a pessoa fala isso, eu mando para aquele lugar, eu relevo. Agora você segue uma pessoa, você tem um carinho por uma pessoa, você ouve isso de uma pessoa que você gosta, já é um pouquinho mais doloroso, é um pouquinho mais machucado. Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não, agora vai sobrar então o quê, o quê, ai, um pedacinho para cada esquema, só um pedacinho. Mas uma classe artística, né? Que a gente vê que a aceitação na classe artística é muito maior, porque a gente sabe que você sofre preconceito, imagina andando na rua, mas as pessoas que trabalham com arte, elas são mais flexíveis. Deveria ter a cabeça mais aberta, né? Só que infelizmente não é assim, eu tive a prova disso hoje, com a Mama Bruschetta. A Mama Bruschetta teve a coragem, a audácia de falar que o Nego do Borel não estava errado, que realmente eu sou um homem. Mama, prepara, porque eu vou te processar. Eu hoje sou sexo feminino no documento, meu nome é Luísa Marilac da Silva, mulher, e eu achei um absurdo aquilo, ela tem que aprender a respeitar o gênero. A Mama Bruschetta é uma mulher, é uma pessoa muito inteligente, então eu acho que aquilo que ela falou foi na maldade, eu senti uma maldade nela, que às vezes eu não sentiria no Borel, mas eu senti nela. Eu não processei o Borel, mas ela eu vou processar. Você acha que não foi, às vezes, na Mama ali no impulso da notícia falar, alguma coisa assim, ou você acha que não? Então, teve uma discussão entre eles sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo outro, é de respeitar o gênero, o que é triste, porque um homem que se veste de mulher, que faz o palhaço na televisão, um vestido de mulher, falar isso de uma travesti, de uma mulher trans como eu, não é aceitável, por isso que ela vai ser processada. Processando alguns fãs também, porque a internet acha que terra, que a internet é terra sem lei, e não é, a gente acha dentro de casa, e depois que acha, eles fazem assim, pelo amor de Deus, não me processam não, eu tenho um filho. Tem que pensar antes de ir ali fazer maldade, cometer um crime, porque tem crimes aí bárbaros na internet. Leu, enfim, o comentário do Nego do Borel, você já ali já se sentiu ofendida, ou foi uma coisa que pra você, às vezes, por conhecer, e com o espírito dele, igual você disse, que já acompanhar ele, por saber que ele é meio brincalhão, ter levado na brincadeira, ou você já se sentiu ofendida de cara? Então, como ele mandou aqui primeiro aquele emotion, o coraçãozinho, eu fiquei feliz, eu achei pro amigo do Borel, falou comigo, o cara tem tantos seguidores, né, conseguiu me visualizar ali, aí ele pegou, deixou aquele pontinho de interrogação, respondi, nossa, você é um homem bonito, quando ele respondeu, você também é um homem bonito? Eu falei, mas como assim, onde você tá vendo um homem aqui, Nego? E já fez um sprint da conversa, logo de cara, porque eu falei, eu vou ter que entender isso que eu tô lendo, aí eu peguei, olhava, olhava, eu falava, realmente. Foi muito difícil, sim, mas é aquilo, né, a gente aprende com os erros, errar é humano, o negócio é evoluir, crescer como ser humano. Agora, gente, ele te pediu desculpas no vídeo. Realmente eu errei, me perdoa, sabe? É um jeito meu que eu tô tentando mudar, que eu tô mudando, Se Deus quiser, aos poucos, a gente vai mudando, a gente vai lapidando, mas eu quero te pedir desculpa. Quero saber se você desculpou, velho, você perdoou o Nego do Bora? Só quem tem o poder de perdoar alguém é Deus, eu não tenho o poder de perdoar ninguém. Mas desculpar o Nego do Bora? Desculpar? Então, foi o que eu falei no meu vídeo, ele me convidou pra ir no show do DVD dele, que vai ser um sucesso, desejo de coração que seja um sucesso, mas eu acho que não é a hora, né? Eu ainda tô um pouquinho ferida. As pessoas podem dizer que, ah, é vítima... Não é, é só você se botando na pele de uma outra pessoa pra você entender. Eu luto há 40 anos pra conseguir um documento, né? Pra me ter direito de usar um toalete, pra me tentar ter o direito de ir e vir. Aí hoje eu sou massacrada, mas até pela mama brusqueta, né? Porque um homem que se veste de mulher, que tá ali com a figura da travesti, me atacar dessa forma, chamar de homem. Merece um processo, sim. Então, a gente pode esperar... Bom, provavelmente a mama deve se pronunciar também, depois dessa matéria ir ao ar. Provavelmente vamos aguardar que a mama também tenha a dizer sobre isso tudo, né? Afinal de contas, ela provavelmente, sei lá, deve pedir desculpas. Desculpa não será aceita. Ela tem que aprender a respeitar o gênero. Comigo não tem mais essa, não. Esse negócio do povo ficar batendo e soprar, apagou, acabou, gente. Bateu, processo. Não tem mais essa de bater e soprar. Borel foi uma exceção. Ai, 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 ai. Ui, ui. Você só tá querendo o quê? Ai, 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 ai. Ok, vinte e duas e dezesseis. Agora é a final. Ela voltou, reatou com o ex-marido a Juju Salimene ou não? Vai falar da reconciliação? Vai falar de um reality com ele? Confira. Pela primeira vez, Juju Salimene falou sobre a volta do casamento E para isso, fomos até a quadra da XIX Paulistana Para acompanhar o primeiro ensaio dela pela segunda vez Como rainha de bateria Aqui no fundo, a bateria já está aquecendo E aqui ao meu lado, uma rainha de primeiríssima qualidade Que dispensa apresentações Juju Salimene, você caprichou, meu amor Primeiro ensaio do ano, né? Vem caprichar, vem com as roupas bem bonitas E é isso aí Aliás, quando ela fala vai com tudo A gente entra no teu Instagram Tinha uma foto sua lá na academia Foco, dieta Falei pronto, vai começar a sessão dieta O que vem de diferente aí? Olha, na verdade esse ano eu estou um pouco mais tranquila Porque o carnaval é mais para frente, né? Dá para falar um pouquinho da sua fantasia? Como que será? O que você vem representando na avenida, Ju? Nossa escola, na verdade, vem representando Arlindo Cruz A história do Arlindo Cruz E eu venho como... A gente ainda está decidindo o nome Eu e o carnavaleto Como se fosse uma questão assim De fogo Mas talvez não vai ser fogo Talvez seria fogo da bateria A gente está decidindo Ou fogo de Xangô Porque eu prefiro muito mais Porque tem toda essa história, né? A Religião com o Arlindo, né? Eu também sou Então para mim Com certeza seria maravilhoso Mas de qualquer forma Eu escolhi a cor vermelha Então ela vai ser mais ou menos Desse tom Inteira vermelha Nunca sair com a fantasia toda vermelha Vai ser a primeira vez E eu acho Se eu não me engano Que vai ser a menor Já usei A menor? Não Abrir mão de penas Esse ano não quero penas Eu nunca gostei de penas Nunca Nunca gostei Mas usava Porque era uma coisa meio obrigatória Do carnaval A bolinha de vez Você também está à frente Da apresentação de um reality show Que vai escolher uma musa fitness Como é que você vai conciliar tudo isso? Olha, eu também estou me perguntando Como eu vou conciliar Porque são muitas gravações E eu vou ficar praticamente confinada também, né? No reality Então, assim Lá vai ter academia Eu vou Conseguir treinar lá Eu espero Vai ter Cozinha Tudo certinho Para manter minha dieta É minha prioridade Eles sabem Então a gente Se Deus quiser Vai conseguir conciliar tudo Agora, o detalhe Vocês acham que esse reality Vai ser em estúdio? Não Vai ser numa ilha Numa ilha Como você vai conseguir Ficar numa ilha Isolada? Eu não sei também Eu sei que assim Eu pretendo ir e voltar bastante E quando tiver que gravar muito cedo Eu devo ficar Eu vou me programar Para conseguir viver lá também Essa vai ser a programação O marido Que está sentado ali Mexendo no celular Peguei de surpresa Ele vai junto ou não? Ele vai Ele vai ter uma pequena participação Vai ajudar também Mas a gente não pode contar nada ainda Peguei Vocês dois fariam um reality show Contando a vida de vocês? Olha Eu Participar de reality Desses realities grandes Mais famosos? Não Mas se fosse um reality Que falasse da minha vida Deixado Das minhas coisas Da minha casa Da meu dia a dia Que eu não tivesse Que sair da minha rotina Aí eu faria Mas aí E se saísse um desentendimento Uma briga Entre aspas Mostraria numa banda? Sim Essa que é a graça Né? Do reality E ele é super engraçado Ele rende muito Com coisas assim Eu acho que Ia sair cada coisa Ia ser muito engraçado Não sei o amor E o sol Não vai ser 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 Agora Ju Aproveitando o incêndio No final do ano passado Graças a Deus Vocês reandaram Foram duas vezes de separação Parem com isso Mas você não tem medo Que se houver uma terceira Seja definitiva Ah, eu acho que todo mundo tem Né? E na verdade Acontece algumas coisas assim Com casais famosos Tipo a Bruna Marquezine Do Neymar E as pessoas falam muito É, casal vai e volta Casal ioiô Só que isso Acontece com todo mundo É, às vezes A gente precisa dar um tempo Precisa separar Às vezes não é uma separação Mesmo E as coisas acabam É, vazando As informações E a gente não consegue explicar Então, a gente prefere É, a gente tem que viver Não tem como Essa última vez A gente já estava separado Definitivo Mas foi dada a informação Eu prefiro Não dá pano pra manga Eu prefiro não chegar e falar Olha, separamos definitivamente Eu apenas falei Realmente estamos separados Mas não houve uma separação É, papéis e tal Então eu preferi esperar Mas saiu de qualquer forma Mas eu tive que expor Mas, todo mundo está sujeito A isso, né? Eu espero Deus abençoe Que não aconteça mais nada A gente se ama, claro O plano de vida agora Está muito lá na frente Ah, sim Muito Baby Filho Filho Ah, o baby ainda demora um pouquinho Porque A questão do trabalho também mudou muito pra mim Por causa do Riárez Com os projetos Então eu acho que assim Ainda está cedo Eu ainda posso esperar mais uns anos A medicina é muito moderna A gente consegue esperar bem mais Então eu vou esperar o máximo que eu puder Pra poder realmente curtir Curtir a gravidez Filho Que bom que vocês voltaram, Juju Amor sempre vence, né? Tem que ficar firme e forte agora, hein? Agora a gente entrevistou também, sabe quem? O maridão, o Felipe Franco A gente ia conversar também, né? Ela falou que por enquanto não tem neném Mas ele contou pra gente Adiantou pra gente que já combinaram até o mês Que ela vai engravidar Depois de falar sobre a volta no casamento Eu apenas falei Realmente estamos separados Mas não houve uma separação De papéis e tal Então eu preferi esperar Mas saiu de qualquer forma Então eu tive que expor Mas todo mundo tá sujeito Aí, né? Eu espero Deus abençoe Que não aconteça mais nada E a gente se ama, claro Agora chegou a vez de ouvir a outra parte envolvida nessa história O marido Felipe Franco Que acabou nos revelando sem querer Que o casal já tem data para encomendar o baby Mas primeiro... Ela me falou que você vai fazer uma participação no reality Que ela vai comandar É verdade Fiquei muito feliz Por convidado de participar do reality dela Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer Você é um cara super resolvido Você dá total liberdade pra ela Nunca encanou com nada que ela usasse Aí ela vem e me fala Bom, esse ano eu vou usar a fantasia menor A menor que eu já usei na vida Olha, sinceramente eu não sei onde ela consegue achar a palavra menor Porque se você analisar todas as fantasias do ano É sempre pelada Então esse negócio de menor no carnaval É algo pra falar assim Ah, é menor do que o ano passado Mas é sempre pelada, não é? É Então eu vou ligar do que? Já tem oito anos que eu fico do lado dela pelada? Eu falei com ela no final do ano passado Vocês reataram o casamento Foi vai, vem, vai, vem, duas vezes É, na realidade foram duas vezes que a gente terminou Não foi muito vai, vem, muito vai, vem Duas vezes pode, né? Não, casado a gente é Então é difícil hoje você de repente concluir Que 13 anos de vida junto a uma pessoa Eu não amo mais Não é assim, né? Então aconteceu da gente separar uma vez Ter um desentendimento pela segunda E voltarmos agora Dessa vez Os pingo nos isques vocês colocaram Vocês estão se sentindo melhor? Mais harmoniosos? Sim Um dos principais pontos que a gente colocou Foram em relação a toda a nossa vida Desde o início Então existem muitas coisas passadas Conhecendo o nosso relacionamento Nos dias atuais Mas é o que eu conversei com ela Depois de tudo que a gente passou junto A gente vai ficar se matando no atual Hoje a gente tem um dinheiro Uma condição estável, bacana A gente tem uma casa legal A gente tem os nossos cachorros que a gente ama A gente construiu já a nossa família Se Deus quiser esse ano agora A gente já vai ter o nosso filho em setembro Eu quero em setembro Ela combinou isso comigo Eu não aguento mais esperar isso Então a gente está nesse patamar agora Ok, ok Agora bomba Lívia Andrade Ela faz rituais Antes de entrar Na avenida Para sambar No carnaval Mas será que ela só faz para isso Para o carnaval Ou tem mais? Lívia Andrade promete surpreender este ano No carnaval À frente da bateria da Império da Casa Verde A madrinha deu uma pequena amostra Do que está por vir Neste final de semana Durante o ensaio técnico da escola O TV Fama bateu um papo com a musa E te conta tudo agora Gente, saí de casa Um personagem incrível Você já teve cabelo curto alguma vez? Nunca na minha vida E nem escuro Nem tão escuro Por mais de uma década Lívia Andrade desfilou por outra escola de samba em São Paulo A Gaviões da Fiel No ano passado O nome da escola ganhou as manchetes Depois que Tati Minerato E Renata Teruel Se envolveram em uma discussão E não puderam desfilar no carnaval Me diz uma coisa Você já teve algum problema Com alguma outra garota Rainha de bateria Musa Porque há algum tempo A gente viu isso Numa escola de samba aqui em São Paulo A musa brigou com a rainha E as duas foram expulsas Olha, eu acho que quando você vem Com muita vaidade Com muito ego Vai dar errado Você tem que vir Para se divertir Fazer parte Da escola Quando você faz isso Você se diverte Automaticamente A galera faz de tudo Para aparecer No carnaval e tal Mas quando você está ali Se divertindo Automaticamente Você aparece Então eu nunca tive problema Porque eu realmente Venho para me divertir São 25 anos de carnaval Sem parar E isso aqui é uma coisa Que faz parte da minha vida Eu não abandono E eu me divirto Eu me emociono E me emociono estando aqui Então acho que o segredo É se divertir Alguma recalcada Já tentou te prejudicar Tentando apagar esse brilho todo? Sempre tem Mas a gente sempre dá a volta por cima Sabe sacote a poeira Dá a volta por cima? É assim que a gente faz Igual a história da Cinderela No final dá tudo certo 22 horas e 29 minutos Esse é o ano dela Andressa Ferreira Mulher do Tami Gretchen Dá detalhes da inseminação artificial Que vai fazer sim Para dar um filho para ele O ano de 2019 Será mais que especial Para Tami Miranda E Andressa Ferreira Que pretendem ter um Bebezinho Com exclusividade para o TV Fama Andressa contou detalhes Do processo escolhido A inseminação artificial Inclusive Já está para começar A gente vai começar O primeiro processo agora em janeiro Na metade do mês E aí Definitivamente a gente É porque são vários processos Dentro da inseminação Então O início vai ser em janeiro E depois Eu preciso de um tempo Para o meu corpo descansar Porque tem Congelamento in vitro Tem uma série de coisas E aí Em março Eu realmente Sei se eu estou grávida Ou não E a gente vai fazer Todo esse processo em Miami Com mesmo o pessoal Que fez o Ser mamãe em Miami Que ficou bastante conhecido Com a Karina Bach E tal Então a gente vai fazer tudo lá Inclusive ele vai O nosso filho vai nascer lá E já Já dá tudo certo A respeito dos nomes Já sabe Se for menino Como vai se chamar Se for menino Como vai se chamar Já estão pensando nisso também A gente já está pensando Mas nós somos bastante indecisos Com nomes Então a gente ainda não tem De menino Talvez a gente já tenha Alguns em vista Aí Joaquim Lorenzo Teodoro De menina Talvez Antonella Manuela Mas é isso Por enquanto é só A gente já não tem certeza Andressa aproveitou Para mandar um recado Apaixonado E emocionado Para o futuro Pai De seus filhos Muitos aprendizados Juntos Acho que É uma troca É uma troca Que só fez a gente evoluir Como ser humano Então isso é Maravilhoso E hoje eu nem me vejo mais Na minha vida Sem você Além do bebê Ela também revelou Que 2019 Promete muita coisa Para este casal Que a gente Tanto ama Tem bastante coisa bacana Para 2019 Na minha vida E no tutame Mais ainda Mas assim São coisas Que a gente ainda Não está Comentando Ok 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 Bomba Bibiana Araújo Agora faz um comentário Sobre o ensaio Ao lado de um peladão É Está bombando Vem aí Bastidores do Carnaval 2019 Noite de festa Com muito samba E amigos Assim foi o final de semana De Viviana Araújo Na quadra do Salgueiro Escola de samba Carioca Onde a beldade É rainha de bateria E Viviana mostra Que não dorme no ponto E revela Que já está quase tudo pronto Para brilhar Na passarela do samba E graças a Deus Eu já comecei a ver As coisas de minha fantasia No final do ano passado Né Então já está na produção Está tudo certo Está bem encaminhado Está tudo encaminhado Não pode adiantar nada Ah Ah Só uma coisinha Não Não pode É porque isso É a grande surpresa Né gente É a fantasia Da rainha As pessoas querem saber Querem ver Então acho que é legal A gente manter essa surpresa A gente vai tocar um instrumento Na avenida como nos outros Ah O tamborim Lógico Bom Pela primeira vez Viviana se mostrou Preocupada com a preparação Para entrar na avenida Deslumbrante Isso porque a Morena Abriu o jogo E revelou Acredite Que não tem conseguido Fazer dieta E seguir corretamente Os treinos na academia É um pouco difícil Por conta do trabalho Das gravações De fazer dieta De ter aquela rotina De academia Eu estou tentando Né Mas É Tá um pouco mais difícil No ar com uma cabeleireira Neide na novela O sétimo guardião Viviana Araújo Deu um spoiler Do que vai acontecer Entre sua personagem E o misterioso Gato preto O Leon História da Neide Com o Leon Leão vai ser atropelado Neide vai Vai achar que ele morreu Então Ela vai cuidar Enfim Vai ter uma história aí Essa semana Próxima Agora Não percam Vai começar a desenrolar A história De Neide e Leão Por falar em personagem Vivi mostra Que tem se dedicado A carreira E aceitou encarar O desafio De encarnar Gabriela E Dona Flor Duas personagens Emblemáticas De Jorge Amado Para um ensaio fotográfico Olha só Fique nesse ensaio Teve um rapaz Peladão Ao teu lado Ele usou tapasexo Não viu nada Não viu nada Não viu tapasexo Não Agora não ficou nervosa Ela com ele lá Meio despedido Não, não, gente É super profissional São dois modelos Que estavam lá Fazendo as fotos Em entrevista Ao programa Lady Night De Tata Werneck Grazi Massafera Revelou que não se vê Na carreira de atriz Por muito tempo Grazi afirmou Que pretende voltar A morar no interior E até cuidar de galinhas Eu não sei quanto tempo Mas que não vou ficar Para sempre nisso Eu não quero Por quê? Porque não É muito cansativo Não é que é cansativo Eu acho que é É muito desgastante mesmo É desgastante psicologicamente Tem outra coisa Exigem muito Eu quero estar longe disso Quero voltar lá Para minha origem mesmo Quero ver meus netos Quero, sei lá Vim por uma Interior Ou então Por alguma serra Ter uma casa Cuidar de galinha Sei lá O que eu quero Para quem não sabe Viviana Araújo Se formou no curso De educação física Aos 21 anos No entanto A musa nunca exerceu A profissão Será que Como Grazi Vivi não se vê Como atriz Daqui a alguns anos? Como eu não sabia Que você tinha estudado Educação física Estudei Me formei Me formei com Me formei Eu tinha 21 anos Me formei bem novinha Entrei para a faculdade Com 17 anos Com 21 me formei Assim Não exercia a profissão Mas é uma experiência Maravilhosa Pergunto isso Porque a Grazi Deu uma entrevista recente Até para a Tatar Falando que ela não se vê Como atriz no futuro Que ela quer ir para a casa dela Criar galinha No interior Você se vê na profissão Eu não vejo velhinha Atuando Não, porque assim Eu me formei Em educação física Mas é uma coisa Que eu nunca trabalhei A minha arte O meu ofício É atuar Então eu quero Permanecer atuando Até quando Deus permitir E até quando eu tiver saúde Eu quero estar velhinha Atuando Separada Há 12 anos Do cantor Belo Com quem teve uma vida De casada por quase 10 anos Viviane Araújo Surpreendeu ao relembrar Um dos momentos Mais difíceis que passou O drama da prisão Do pagodeiro E as visitas Que fazia ele na cadeia Não, cara Eu acho que assim Tudo na vida É uma coisa que Que acontece Que tem um propósito Aconteceu Passou Arrependimento Nenhum Hoje Aos 43 anos A atriz mostra Amadurecimento Ao avaliar Os momentos turbulentos Que viveu ao lado do ex Viu de alguma lição Enfim E aí vem outras coisas A gente aprende E tal E hoje Tudo é válido Eu tô aqui Eu sou isso aqui Tá tudo lindo Tudo maravilhoso E para encerrar Com coisas boas Bom, passando o carnaval Viviane Araújo Afirma que vai planejar A festança Dos seus 44 anos Massa agora, né? Não sei ainda O que eu vou fazer não Gente Beijo, gente Obrigada Com carinho Beijo Ok, ok Agora 22 horas 38 minutos Vamos ver Rio de Janeiro De olho na notícia Com você Fá Mariano Lá vem bomba Troca, troca Na Globo Quem vai para o horário Da tarde Do vídeo show Ana Maria Braga Ou a Fátima Bernader Boa tarde Boa noite Nelson Boa noite Flávio Já ia falar tarde Porque tá um troca, troca Disse e não disse Nessa grade da Globo Que tá repercutindo aí Várias semanas No meio da imprensa No nosso meio aqui Que cobre os bastidores De televisão Pois é, olha só Muito tem se falado Sobre esse troca, troca Sai programa Entra programa É... O programa vai mudar Não vai mudar Enfim O que que tá acontecendo agora? Muito do que tem se falado Na realidade Não tem chegado nem perto Do que realmente ficou Pré-acordado Por que pré-acordado? Nós temos uma fonte Ó Quem tura Dentro da emissora Que nos contou o seguinte No final do ano passado Em dezembro Houve uma reunião Teria tido uma reunião Na casa do Mariano Boni Que é o novo diretor De programas do entretenimento Que tá cuidando do Mais Você Do encontro Do bem-estar Cuidou do video show Que inclusive foi ele que decidiu Pelo fim do video show Que terminou na sexta-feira Então teria tido um jantar Na casa do Mariano Boni Onde executivos da emissora Inclusive representantes Do programa do encontro Do Mais Você Do bem-estar Decidiram que Para a partir de abril Que é quando começa A nova grade Pós os programas de verão Como o Big Brother Que termina no dia 12 de abril A partir do Vou até chutar uma data aqui A partir do dia 15 de abril É uma data que eu já estou arriscando Mas que a partir de abril Começaria a nova grade Da Globo A Fátima Bernardes Realmente seria retirada Das manhãs E passaria para a tarde Onde ocuparia a vaga Da sessão da tarde Que deverá chegar ao fim E ocupando também A vaga Deixada pelo video show E o programa Encontro Entregaria para Vale a Pena Ver de Novo Que seria Cordel Encantado E na sequência Entraria a Malhação Aí na sua nova temporada Que vai estrear Que se chama Toda a Maneira de Amar Que inclusive vai ter o filho Da Letícia Spiller Como protagonista O Pedro Novaes E essa decisão Não teria partido Do Mariano Boni Nem dos executivos Surpreendentemente Essa decisão Teria partido Da própria Fátima Que teria pedido Ao Mariano Boni Após uma reunião Com ele Que estaria cansada De acordar cedo Muito cedo Para chegar aos Estúdios Globo Estúdios Globo Para apresentar o programa Porque como o programa dela Entra 15 para as 11 Ela tem que estar Por volta das 6h e 67h Acordar 6h e 67h da manhã Para estar lá Nos estúdios No Projac A partir das 8h 8h e meia da manhã Para preparar as pautas Organizar tudo Com a produção Já que ela participa de tudo Então a Fátima Estaria cansada De acordar tão cedo E teria pedido Para quando houvesse Uma oportunidade Para passar Para o horário da tarde Que era um horário Que ela gostaria E também poderia curtir Mais a vida social dela Já que trabalhando à tarde Ela pode curtir Mais a noite com o Tully Não ter que acordar muito cedo Nas manhãs Flávio e Nelson O que vocês acharam disso? Agora o Fá Inclusive Ana Maria continuaria Nas manhãs sim O Fá Mariano Mas tem um detalhe também A Globo vai ficar Atendendo o pedido A Fátima não quer acordar cedo A Ana Maria Braga Acorda às 4h da manhã Para chegar Acorda cedo mais ou menos Eu trabalhando brasileiro Acorda que horas Qual que é o horário Aqui que todo mundo trabalha O que a Globo quer resolver É o problema da tarde A Globo quer audiência Tarde e faturamento A Ana Maria Braga Tem um perfil Mais para dona de casa Ela e o Louro José Contando fofoca Poderia bombar Agora Tem um risco Tira a Ana de manhã E aí vai preencher com o que? Com a Fernanda Gentil? O problema é esse também Não, e não dá a Ana Maria Braga Também à tarde Porque ela está ensinando A fazer almoço Depois do almoço já passou Ela tem que ensinar receita também Exatamente Mas para ir para a Globo Ela bombava na Record No Norte e Anote Ela fez sucesso à tarde na Record Agora sim Eu acho o horário ótimo É perfeito para todo mundo Mas será que eles fizeram isso Por causa da Fátima mesmo? Só pelo pedido mesmo? O que é que acontece? A Ana Maria Braga Ela já está há muito mais tempo Que a Fátima No período da manhã Então ela está mais consolidada Inclusive Os anunciantes da Ana Maria Braga São todos Voltados para o público da manhã Eletrodomésticos É como a própria Flávia falou A questão de cozinhar Fazer o preparativo para o almoço Então é um programa Que se sustenta nas manhãs O Encontro Que é um programa mais de Bate-papo Com interação Música Pode ser readequado Realocado para a tarde Que os patrocinadores Não seriam tão afetados E aí como é que ficaria O suposto desenho de grade? O Bom Dia Brasil Que vai ter um espaço Reduzir Vai reduzir o seu espaço O seu horário Vai ter um pouco Vai ter meia hora a menos O Bom Dia Brasil Entregaria para a Ana Maria Ana Maria entregaria Para o novo projeto Da Fernanda Gentil Que seria sim de manhã Não se sabe ainda Se a Fernanda Gentil Sozinha ou com alguém O Bem-Estar Chegaria ao fim E também não se sabe Se o Bem-Estar Viraria ou não Um quadro dentro do Mais Você Isso ainda não está Definido pela emissora E aí a Fernanda Gentil Entregaria para os jornais locais Globo Esporte Jornal Hoje E aí entraria a Fátima Sem a sessão da tarde E a Fátima entregaria Para Cordel Encantado Que é a novela que começou No Vale a Pena Ver de novo E aí Cordel entregaria Para Malhação Toda a forma de amaca E começa Entre março e abril Com Pedro Novaes Filho da Letícia Spiller Como protagonista Então a princípio O desenho de grade É esse aí Flávio Nelson Tá certo Fá Mariano Muito obrigada Eu só fico chateada Que o Bem-Estar Acabou Vai acabar né Que você falou aí Adoro o Bem-Estar A Mariana Mas ele pode O Bem-Estar Pode ser encaixado Como um quadro Dessa nova programação Da manhã Só o Bem-Estar Obrigada Fá Mariana Até amanhã Boa noite pra você Incrível como sempre Nada Beijo gente Beijo Não tem mais tempo né Nelson Ok ok Uma boa noite pra você Vem aí agora Super pop A gente volta amanhã 9h30 Boa noite pra você Até amanhã Tchau